As aventuras do viking que chega atrasado para a invasão da Europa porque precisava botar o lixo para fora. Vamos conhecer a história por trás de Hagar, o Horrível. O criador do Hagar foi o cartunista Dick Brownie. Nascido Richard Arthur Brownie em 1917, em Nova York, Brownie tinha como heróis dois gênios do humor, Charles Chaplin e Mark Twain. Com um gosto por desenhar, Brownie entrou na faculdade de artes, mas saiu de lá depois de um ano. Assim como muitos outros cartunistas, Dick Brownie trabalhou como auxiliar no jornal, fazendo cópias, entre outros serviços. Brownie tinha a intenção de ser repórter, mas ele era, além de muito tímido, distraído demais. De acordo com ele próprio, ele se perdia na cidade, esquecia números de telefone e não conseguia se concentrar em algo por muito tempo. Na redação do jornal, Brownie divertia os colegas fazendo caricaturas do pessoal. Logo, esses dons artísticos do garoto foram notados. Um menino novo que sabia desenhar acabou sendo algo muito valioso para um jornal naquela época, porque para cobrir julgamentos eles mandavam um artista do jornal para ilustrar os acontecimentos, mas colocar um moleque dentro do tribunal era bem mais fácil do que encaixar o próprio artista do jornal. Assim, logo Brownie estaria fazendo a cobertura de vários julgamentos, inclusive pegando alguns casos bem famosos, como o do mafioso Lucky Luciano. Era só para Brownie fazer alguns esboços para que outro artista finalizasse. Mas a arte de Brownie era tão boa que acabavam usando a dele mesmo. No final da década de 30, Brownie desenhou a sua primeira tira em quadrinhos, em parceria com um roteirista chamado Merindorf. A tira se chamava Motto de Genif, ela tinha texto em hebraico e tinha como público-alvo a comunidade judaica. Brownie e Merindorf tentaram vender essa tira para algum jornal, mas nunca encontraram quem quisesse pagar o suficiente. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, no jornal colocaram Brownie no Departamento de Arte, para que ele pudesse desenhar principalmente mapas. Segundo ele, numa entrevista, o jornal não tinha nenhum mapa que prestasse. Ninguém conseguia achar onde ficava a Alemanha. Brownie também desenhou mapas para a revista Newsweek, seu trabalho mais bem pago até então. Segundo Brownie, ele foi instruído a parar de botar a sua assinatura nos mapas que desenhava, porque alguém da redação tinha perguntado se Dick Brownie era nome de algum oceano. Com a guerra comendo solta, Brownie acreditava que ia ser convocado em breve, então ele tratou de se casar logo com a sua namorada, John. A convocação veio em 1942 e ele entrou para o Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos. No exército, ele desenhava mapas e diagramas técnicos. Em um jornal do exército, ele teve a sua primeira tirinha de quadrinhos publicada, chamada Jeannie Deep. Brownie ficou três anos no exército. Depois desse período, Brownie passou por um bom tempo apertado procurando emprego. Um dos lugares que o rejeitou foi o King Features Syndicate, a empresa responsável pela distribuição de algum dos quadrinhos mais populares. Mas anos mais tarde, a King Features ainda iria fazer parte da vida de Dick Brownie. Depois de uma longa busca, ele finalmente conseguiu uma oportunidade na agência de publicidade John Stoning em Cushing. Por sorte, quando Brownie se ofereceu, eles estavam com um trabalho em cima da hora e o artista deles estava de férias. Era um serviço de propaganda para uma loja e eles precisavam de uma ilustração com mais de mil abajures. Brownie deu conta do recado no prazo e foi contratado. Ele passaria um bom tempo em publicidade. Entre seus trabalhos na agência está o logotipo da Chiquita Banana, uma marca muito famosa nos Estados Unidos. Eventualmente foram encaixando Brownie em alguns trabalhos que exploravam o seu talento com o estilo do Cartoon. Ele fez a tirinha The Tracy Twins, em parceria com Al Stenzel, para Boys Life, a revista oficial dos escoteiros dos Estados Unidos. Esse foi um trabalho que Brownie se divertiu muito fazendo e logo ele teria uma oportunidade ainda melhor. E ela viria daquela King Features Syndicate que o havia recusado. Em 1954, Mort Walker, o criador do Recruta Zero, estava preocupado que o seu personagem, que havia sido um grande sucesso durante a Guerra da Coreia, perderia sua popularidade agora que o conflito estava terminando. Então ele começou os preparativos para um spin-off estrelando a irmã do Recruta Zero, juntamente com seu marido e filhos. Diferente da forma como trabalhava em Recruta Zero, para essa nova tirinha, Mort Walker queria apenas escrever as piadas e situações e deixar que outro artista desenhasse. O editor da King Features Syndicate, Sylvan Beck, estava com o dente do siso doendo e por acaso tinha uma revista dos escoteiros no dentista. Sylvan Beck, que estava à procura de um artista para trabalhar com Mort Walker, gostou do trabalho de Brownie e anotou o nome. Esse foi o dente do siso mais importante da história dos quadrinhos. E por coincidência de que Brownie era justamente um dos artistas que Mort Walker estava considerando, depois de ver um outro trabalho publicitário feito por ele. Um contato foi feito, Brownie e Walker se conheceram e se deram muito bem na hora. Com um aperto de mão, a parceria foi estabelecida. A tira se chamaria High and Lois, que aqui no Brasil seria publicada como Zezé e Companhia. High and Lois não é muito conhecida aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito famosa. E o Recruta Zero continuou muito popular depois da Guerra, sim, Mort Walker continuou com as duas tiras. A parceria entre Brownie e Walker continuaria por muitos anos e também incluiria alguns livros infantis. O soldado Platão foi parcialmente inspirado em Dick Brownie, pelo menos no seu lado intelectual, já que ele era um grande estudioso de filosofia e história. Brownie também era conhecido entre os colegas por ser muito bem-humorado, sempre muito debochado, muito brincalhão, e também ele era muito distraído e estava sempre desarrumado. Algumas dessas características fariam parte de um personagem que Brownie criaria no começo da década de 70. Em 73, Brownie, que ainda trabalhava em High and Lois, criou a sua própria tira. Assim como High and Lois, ela também teria uma família, mas essa seria na Idade Média, e o pai dessa família seria um viking. Quando os filhos de Brownie eram pequenos, ele tinha uma brincadeira com eles, em que ele fingia que era um viking e estava correndo para pegar eles, e o nome Hagar o Horrível surgiu no meio dessas brincadeiras. Os filhos falavam, corram, é Hagar o Horrível. E além do patriarca, todo o clã do Hagar seria baseado em alguém da família de Dick Brownie. Elga era como a esposa de Brownie, a John, a pessoa que botava a ordem no lar. O filho, Hamlet, adora ler, assim como o caçula Chris Brownie. Hamlet não tem nenhum interesse em seguir a carreira do pai, ao contrário da sua ponte de inspiração. Já na época da criação da tira, Chris tinha 20 anos e era uma espécie de assistente de seu pai. Ele ajudava na papelada, esvaziava a lixeira e fazia algumas coisas na arte, como, por exemplo, preencher espaços de preto sólido. Ele também escrevia algumas das piadas e seu papel em Hagar o Horrível só aumentaria ao longo dos anos. Foi Chris Brownie que salvou da lixeira o Eddie Sortudo, o melhor amigo de Hagar. Dick havia criado o Eddie para apenas uma única tira, mas foi Chris que sugeriu que Eddie fosse o Robin do Hagar. O Eddie Sortudo foi inspirado em um irmão de Dick Brownie. Hagar tem uma filha, a Rony. Assim como o Dick era pai de Sally Brownie, Rony é a maior fonte das preocupações de Hagar, com seus vários pretendentes. O mais constante deles é o Lute, que compartilha dos dons musicais do filho mais velho de Dick Brownie, o Chance Brownie, que ajudava o pai no trabalho em High and Lois. Snart também é baseado em um cachorro da família Brownie. A produção da tira era parte da vida da família. As piadas eram decididas na mesa de jantar e todo mundo dava as suas opiniões. Hagar, homem de família, bruto, de bom coração, é todo tradicional, mas ele precisa lidar com o mundo que ele entende cada vez menos. Boa parte das piadas vem de situações cotidianas em família e também de uma visão cômica do dia a dia de um viking. Seu ofício de bárbaro é retratado como se fosse uma profissão qualquer. A arte em Hagar, horrível, tinha um traço mais solto, meio tremidinho às vezes, diferente do visual mais limpo da maioria das tiras vizinhas nos jornais na época. Tinha também um pouco de textura e sombreado. É como uma combinação do estilo detalhado de tiras clássicas com o minimalismo que vinha se tornando o padrão na década de 70. Brownie não se preocupava se os personagens saíssem um pouco fora do padrão em um quadrinho e outro. Ele dizia que isso só acrescentava para a humanidade da tira. Ele fazia uma comparação com uma diferença entre uma carta escrita à mão e uma datilografada. Brownie também fazia as letras dos balões à mão. Esses elementos combinam com a personalidade tanto de Hagar quanto de Dick. Assim como Ryan Lois, Hagar foi publicado pela King Features Syndicate. Hagar foi um sucesso enorme e Dick Brownie foi muito premiado ao longo da sua carreira. Entre as décadas de 70 e 80, Hagar foi se transformando num dos maiores ícones das tiras de jornal. O protagonista da tira estrelou comerciais, como os dos computadores IBM e da Skoll na Inglaterra. Ele foi um dos personagens de quadrinhos escolhidos para as latinhas do refrigerante Sunday Funnies Cola. Hagar teve um game lançado para os computadores Amiga e Commodore 64. Um piloto de série animada do Hagar foi produzido por um estúdio na Sérvia, mas não teve continuidade. A Hanna Barbera produziu um especial no final da década de 80. Aqui no Brasil, ele foi lançado numa fita junto com o desenho do Recruta Zero. Infelizmente, foi no ano do lançamento desse especial que alguns problemas de saúde que Dick Brownie havia enfrentado ficaram piores. Sua visão havia sido seriamente comprometida por catarata e glaucoma. Depois, ele teve um câncer no esôfago que era inoperável devido à proximidade do coração. Dick Brownie faleceu em 89, quatro anos depois da sua esposa, Joan. Depois do falecimento de Dick Brownie, Joe DeAngelo, então presidente da King Features, ofereceu aos filhos dele a oportunidade de continuarem o trabalho do pai. Mas para isso, Chris Brownie precisava provar para o departamento de vendas da King Features que ele poderia desenhar Hagar exatamente como o seu pai. E ele provou, desenhando na frente deles o Hagar de ponta cabeça, para mostrar que ele sabia desenhar o Hagar de qualquer forma possível. Havia a preocupação de que, com a troca de cartunistas, alguns jornais deixassem de publicar o Hagar. Mas não foi o caso. Na verdade, a popularidade do Viking só continuou aumentando. O irmão de Chris, o Chance, que já estava trabalhando em High Lois, lá continuou. E está até hoje, agora ao lado do filho de Mort Walker. E Chris Brownie está até hoje trabalhando com o Hagar, com a ajuda de um arte finalista. A essa altura, Chris Brownie já acumulou muitos mais anos que o seu pai desenhando a tira. E isso sem contar que ele trabalha na tira desde o começo. Ele também ilustra livros infantis e, por um tempo, manteve duas tiras de criações suas. Chris Brownie tem em sua mesa a frase, meu filho pode fazer melhor do que isso. Isso era algo que Dick Brownie dizia a ele algumas vezes, quando ele ia mostrar alguma arte ou alguma ideia para alguma tira. Se qualquer pessoa viesse me mostrar isso, eu ia dizer que está ótimo. Mas você é o meu filho e o meu filho pode fazer melhor do que isso. Chris Brownie usa essa frase como um lembrete para sempre se desafiar a melhorar cada vez mais. Em 2020, foi anunciada uma parceria entre a King Features e a Jim Henson para a produção de uma série animada em 3D do Hagar. E assim, Hagar, o horrível, marcha adiante. Espero que tenham gostado de conhecer a história dele. Fica aqui para conferir outras histórias de outros personagens de quadrinhos, desenhos animados e coisas assim. E deixa aí a sua sugestão de tema para um próximo vídeo. Um abraço e até uma próxima.